e vamos para o etéreo o cavalo chuco na área bater o chuco vai ter chapéu da bruxa no chuco hein se liga no movie aqui hein galera qual é a tendência do etéreo alta ou baixa e o etéreo tá subindo tá descendo e no médio prazo e no médio prazo descendo e no curto prazo subindo descendo ou de lado e pronto esta agora apenas saber aonde é que o tal o preço tá em relação a faixa está de negócios aqui onde está o preço ali na parte de cima no meio ou na parte de baixo vai ter chapéu da bruxa aqui em galera a boa franquise e samuel carlos jailson nick tá por aí rafael richard da silva isso eu vou ficar rico com que possui parabéns afael fica bem rico mim para ser bem generoso no dia da marmota mim é e você é expressar sua riqueza e generosidade o chapéu da bruxa é para cima e para baixo vai completar o chapéu aqui galera se liga no movie ok nós estamos em 78.6 de fibo aqui só vou conferir o preço está onde relação a faixa ele está na parte de cima no meio ou na parte de baixo em acadêmicos da lotus poderosos operadores de faixa e negociação obrigado na parte de baixo obrigado a resistência do pote e fibonacci na tela aqui eu tenho que incluir o 78.6 tá o cavalo chucro é o cavalo chucro é o cavalo chucro ele não respeita rigorosamente o 5061 ele gosta mesmo de respeitar essas coisas aqui para baixo e provavelmente cuidado que a gente pode ter chapéu da bruxa bruxa hein galera então tem 200 pontos até o chapéu conferir que tem 200 pontos ali 2334 menos 2153 231 pontos chapéu da bruxa quanto caiu aqui já 2713 menos 2384 329 pontos já caiu da máxima até agora 329 pontos para chegar até ali faltam 235 e chapéu da bruxa e a conta a conta da máxima menos a mínima eu calculei 329 e calculei 329 e calculei 329 e calculei 339 e calculei 333 e calculei 333 e calculei 333 e calculei uma coisa assim entendido victor Pegou? Aí, na tela, galera Pessoal Então, o preço está exatamente Entre 50 e 61 É aqui que tem o diferencial Por exemplo Jamais vou operar O preço aqui dentro, tá, galera Da faixa de gás, hein? Jamais Olhe no lance